Saber escolher o melhor café no supermercado faz com que você aproveite ao máximo os benefícios do café para a sua saúde. E é isso que você vai aprender agora e também se tem um jeito certo de preparar. Diferentes tipos de café também oferecem benefícios diferentes para a saúde. E a primeira coisa que você precisa decidir na hora de comprar café no supermercado é a intensidade e a torra. Essas duas características estão interligadas. Quanto mais do café torra, mais intenso no sabor ele fica. Então cafés de torra média são os cafés das linhas tradicionais. Como o pilão tradicional, melita tradicional, três corações tradicional, que tem um sabor mais equilibrado. Já os cafés de torra escura são cafés mais intensos no sabor, mais amargos. Que são os cafés forte e extra forte. Esses dois tipos de café, os tradicionais e os da linha forte e extra forte, são os que nós mais encontramos no supermercado. E também são os mais consumidos. E a melhor escolha para a saúde é que você sempre opte pelo de menor torra. Então entre os tradicionais de torra média e os fortes, extra fortes e torra escura, você fica com os de torra média, os tradicionais. O racional por trás desta escolha é que quanto mais um café torra, mais ele perde as suas substâncias antioxidantes. Que são substâncias importantes para a prevenção de doenças. E sabe aquele cheiro maravilhoso de um café melita, por exemplo? São as altas temperaturas que aromatizam o café. Mas também são as altas temperaturas que destroem as substâncias boas do café. Então aquele café com aroma maravilhoso e que é forte no paladar, não tem relação com a melhor escolha em termos de saúde. Já compartilha esse vídeo com o seu amigo que adora um café forte. E se você quiser ir mais além, no supermercado você encontra cafés ainda mais saudáveis do que os tradicionais. Que são cafés de linhas gourmet. As linhas gourmet da Santa Clara e Três Corações têm opções de torra clara. A torra clara é a melhor torra em termos de saúde. Pensando que preservam a maior quantidade de substâncias antioxidantes do café. Essa dica com certeza te ajuda e você ganha mais saúde. Então não deixa de se inscrever e acompanhar o canal. Você já sabe escolher a intensidade e a torra. Mas escolher um café com prazo de validade muito próximo. Escolha cafés que foram torrados há pouco tempo. Mas se não tem essa informação na embalagem, então veja o prazo de validade. E opte por cafés que têm um prazo de validade mais longo. Porque isso significa que eles são mais frescos. Nesse sentido, também é interessante que você opte por cafés com embalagem a vácuo. Do que as embalagens em saquinho. Porque na embalagem a vácuo é retirado todo o ar. E o oxigênio, ele é responsável pela decomposição de substâncias. Então a embalagem a vácuo, além de preservar o aroma e o sabor, também preserva as substâncias do café no geral. Deixando ele mais fresco. Uma outra dica que te dá um toque a mais de saudável na hora de escolher o seu café é optar por aquele café que tem o selo orgânico. Porque nem todos os pesticidas são removidos durante o processo de lavagem ou torrefação. Esse conteúdo é bom demais só pra você assistir. Então ajuda outras pessoas compartilhando e curtindo esse vídeo. E aqui vai um ponto que gera muita dúvida entre as pessoas. Que optam por um café descafeinado pensando que estariam fazendo uma alternativa mais saudável do que comprar o café normal com cafeína. Tanto o café descafeinado quanto o café com cafeína são benéficos pra nossa saúde. Porque o café possui outras substâncias, além da cafeína, que tem benefícios. A questão aqui é não exagerar no consumo de cafeína. E também tem pessoas específicas que não devem consumir café ou precisam maneirar no consumo de cafeína. Nós já falamos o quanto uma pessoa deve consumir de cafeína por dia e quem são essas pessoas que devem evitar café. Confere esses vídeos aqui na descrição. Mas e fazer café com filtro? É melhor usar o filtro na hora de fazer café ou você estaria diminuindo os benefícios? O café não filtrado tem substâncias que podem aumentar o colesterol. Uma xícara de café não filtrado tem 30 vezes mais essas substâncias do que uma xícara de café filtrado. Por isso, use o filtro de café. E deixe pra tomar o café na prensa francesa ou o café turbo não filtrado em situações específicas. Também é importante no preparo do café não ferver por muito tempo, porque isso destrói as substâncias boas do café. Assim como ficar requentando o café ao longo do dia, coisa que a gente faz muito. E evite também colocar açúcar ou adoçante, porque café bom é café amargo. No supermercado você vai optar pelo melhor café. Aquele que tem a menor torra e intensidade, também aquele café que é embalado a vácuo e que tem um prazo de validade maior. E se tiver o selo orgânico, melhor ainda. E vai usar filtro na hora de preparar o seu café. Sem ficar requentando ou fervendo demais. Bem fresquinho. Fico por aqui e até a próxima. Fico por aqui e até a próxima.